E aí fotógrafos, seja bem-vindo em mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o histograma. Mas o que é isso? É uma parte da história da fotografia? Ou a história do Brasil? Não tem nada a ver com a história. Histograma nada mais é que um gráfico. E esse gráfico tem a ver com matemática? Não, também não necessariamente. É uma função, é um item, como você quiser chamar da sua câmera ou do seu celular, que vai auxiliar na exposição. Então vocês estão vendo aí a imagem do histograma? Então ele é um gráfico onde, se ele estiver mais para o lado esquerdo, quer dizer que as fotos sairão, estarão mais escuras. Ou se estiver mais para o lado direito, as suas fotos estarão ou sairão mais claras. Então o histograma nada mais é que um auxílio na exposição da sua foto. Algumas câmeras permitem que este item seja utilizado enquanto você está fazendo as fotos. Outros modelos não. Apenas quando você faz a foto e aí sim você pode acessar esse histórico, o histograma da sua foto. Vou mostrar isso na prática através do seu celular. No caso aqui, um celular, eu vou estar usando aqui um exemplo, né? Procurem no celular de vocês se tem essa função histograma ou não. Eu vou colocar aqui para gravar a tela. Lembrando que, pelo menos no meu celular, apenas no modo manual que este recurso está disponível. No modo automático, eu não consigo ter esta função. Então estou aqui gravando a tela e aí em configurações, vocês vão ver que tem aqui, ó, histograma ativado. Então eu consigo acessá-lo. E é o gráfico que está mostrando aqui no meu canto superior, onde eu cliquei aqui ao lado, ó. Então está vendo ali um gráfico onde está, né, movimentando, ou seja, está fazendo a medição da luz da exposição. A fotometria como um todo. Também gravei vídeo falando sobre fotometria. Então, conforme eu clico, né, eu toco aqui na tela, ele vai fazendo a medição, ó. Mais para a direita, está mais claro. Então ele vai aumentando a luz mais para a esquerda. Ficou mais escuro. Então depende também de onde você está fazendo o foco, ó. Coloquei a mão aqui na frente da câmera. Então o histograma, ó, ficou bem escuro. Agora está clareando. Então é esse o trabalho do histograma. Mas e aí fotógrafo, o histograma ajuda ou atrapalha? Deixe o seu comentário. A gente vai falar ainda mais deste assunto, porque o ideal é com que esse gráfico esteja no meio. Então quer dizer que a sua exposição está correta. Mas e aí? Será que está mesmo? Será que é bem por aí? Vamos falar sobre isso. Deixe seu comentário também sobre esta questão. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, clique em gostei e também se inscreva no canal. Compartilhe com os seus amigos e o link, né, das minhas redes sociais estão na descrição deste vídeo. Também eu estou, às vezes, comentando algumas coisas lá no Instagram. Algumas dicas de fotografia de acordo com as fotos que eu estou postando. Então, histograma, este é o nosso vídeo de hoje. Boas fotos. Até a próxima.